Aqui no mosteiro de Alcobaça, onde estão enterrados, onde estão os túmulos de Dom Pedro I de Portugal. Que não é o mesmo Dom Pedro I do Brasil. Dom Pedro I do Brasil e Dom Pedro IV aqui em Portugal. Ali está, conforme mostramos, o túmulo do Dom Pedro I de Portugal. E aqui o túmulo de Inês. Daí vem a história de Inês. Inês foi uma ama da primeira mulher de Dom Pedro I de Portugal. Veio da Espanha para cá para atender a nova esposa de Dom Pedro. Dom Pedro casou com ela, teve filhos. No primeiro filho, a esposa de Dom Pedro I de Portugal faleceu no par. Com isso, Dom Pedro de Portugal casou-se com a Inês. Teve três filhos, só que o rei, o pai dele, não admitia ele casar com uma ama, que não era nobre. E o povo também. Numa das viagens de Dom Pedro, o pai dele, o rei, mandou matar Inês. Inês foi degolada. Dom Pedro, quando retornou para Portugal, ficou desesperado. Quem matou? Quem matou? Ele foi atrás de quem matou Inês. E assim que ele assumiu o trono como rei, o Dom Pedro I de Portugal, assumiu o reinado de Portugal, ele nomeou Inês, que está ali, nomeou Inês como rainha de Portugal e mandou fazer esse local para enterrá-la, aqui no mosteiro de Alcobaça. Daí surgiu o termo, agora Inês é morta. Ou seja, depois que ela morreu, fazia essas homenagens, tinha que ter feito quando ela estava viva. Essa é a história.